A investigação é sigilosa e pelo menos por enquanto a polícia não vai mostrar a identificação do suspeito. Apenas o nome dele foi divulgado. É o Pedro Vitor Alves Ferreira, de 21 anos, que ainda não foi localizado. Segundo o delegado que abriu o inquérito, é ele quem aparece nesse vídeo. Imagens de monitoramento mostram o suspeito arrumando as roupas após abusar sexualmente de uma mulher na calçada de uma rua que fica no setor Flamboyant, em Jataí. Ela estava fazendo caminhada no momento que foi atacada. Haverá o indiciamento do suspeito. Nós vamos ainda aguardar a elaboração do laudo pericial de exame de corpo de delito, que a vítima foi encaminhada ontem. Nós temos ainda pelo menos uma testemunha para ser ouvida. E acreditamos que tão logo a gente consiga proceder ao interrogatório do suspeito, a investigação já possa ser concluída e remitida ao Poder Judiciário. Um fato que chama a atenção é de que o suspeito só tem uma passagem pela polícia por dirigir sem habilitação. E diante da gravidade do caso, será feita uma investigação para saber se ele tem relação com outros crimes de abuso sexual na região. Nós vamos fazer um levantamento das últimas ocorrências de crimes sexuais em Jataí para compararmos a maneira de agir para podermos talvez raciocinar se ele pode ter sido autor de outros crimes. Por enquanto, não há indícios desse fato.